Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remoda minha perna Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me porta nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Mestre, eu preciso de um milagre Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Mestre, eu preciso de um milagre Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, eu preciso de um milagre E se não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Empolga minha pedra, me chama pelo nome Muda minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me causa o nome Me toca nessa hora, me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida, a força que há em mim Tu és o Filho de Deus, que me revisa a descer Senhor de tudo em mim, já ouço a Tua voz Me chamando pra viver uma história de poder Remova minha pedra, me chama pelo nome Muda minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Remova minha pedra, me chama pelo nome Muda minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Amém.